Jesus comprou em 13 Quantos aqui são comprados por Jesus? Aleluia, por isso que você está aqui Então vamos todos domar, né? Jesus comprou em um ponto aqui Cada das voces são para mim Jesus comprou em um caminho a brilhar E tempo todos eles se vão Jesus comprou em um caminho a brilhar E tempo todos eles se vão Jesus comprou em um caminho a brilhar A paz é pronto por seu perdão Vou desprestado um pouco aqui Mas eu espero forçar a luz Vou desprestado um pouco aqui Mas eu espero forçar a luz Jesus comprou em um caminho a brilhar Eu vou desprestado 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 um caminho a brilhar Jesus comprou em um caminho a brilhar Eu vou desprestado 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 um caminho a brilhar Obrigado.